Senhor, estou aqui Entregue em Tuas mãos Descanso em Teu sagrado coração Me abandono em Teu amor Senhor, por tantas vezes Que me afastei de Ti Que segui só por mim Esqueci do Teu amor de paz Mas hoje eu voltei Pros Teus braços, Senhor O Teu amor me abraça E junto a Ti caminharei Não me desprenderei O Teu amor me abraça Mas hoje eu voltei Pros Teus braços, Senhor O Teu amor me abraça E junto a Ti caminharei Não me desprenderei O Teu amor me abraça Senhor, estou aqui Entregue em Tuas mãos Descanso em Teu sagrado coração Me abandono em Teu amor Senhor, Senhor Senhor, por tantas vezes Que me afastei de Ti Que segui só por mim Esqueci do Teu amor Esqueci do Teu amor De paz Mas hoje eu voltei Pros Teus braços, Senhor Pros Teus braços, Senhor O Teu amor me abraça E junto a Ti caminharei 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 E junto a Ti caminharei, não me desprenderei O Teu amor me abraça O Teu amor me abraça